Nilton começa a partida Momento decisivo, ele conversa com seu comparto Isaac Já vai tocar pro Novato Ele dibra, tenta seus passes, conversa com o Thiago e toca E Nilton parte pra cima, dibra pro Novato Novato partiu pra cima, vai juntar, vai ser gol Isaac e Nilton cai pra cima E Thiago tenta pegar a bola e Nilton leva uma queda à falta Mas aqui não, aqui é o sudor e Novato tenta fazer o gol e chuta pra fora Meu Deus, o que é isso? O que você acha desse futebol aí? Rapaz, eu acho que o futebol do Nilton é bem avançado Acho que já não devia estar no Brasil não Acho que já devia estar fora Porque é um jogador excelente Você pode ver aí como ele marca Cai por cima da bola, a bola derruba ele Então eu acho que não devia estar aqui não, no Brasil Esse daí é o nosso amigo Natal com seu comentário sincero Uma visão ampla aí Parece que o futebol tem um caso grande aí E é isso aí Isaac começa mais um jogo Ele gibra aí, manda um tchau pra torcida E Novato tenta ir pra cima Olha só, Isaac tocou para Nilton E Nilton chuta para o gol E é gol de Nilton Isaac comemora E é isso aí Quem será a dupla em finalista? E Novato tenta de ir pra Olha só Novato vai pra cima Juntou Trave Foi para fora E foi um golaço Se eu não me engano parece que foi de bicicleta Se eu não me engano esse gol Olha só Esse é o nosso amigo Natal Eu acho que foi Comentarista da Rede Globo Fazendo esse presente hoje à noite Aqui na Cônia Terapêutica Renascer É isso daí Quem sabe faz ao vivo E vamos pra mais um jogo A bola sai de campo E agora é escanteio Escanteio aí do time de Isaac E Novato E vai pra cima lá Olha só Olha só E vai bater Rapaz Mas foi por um triz Nilton tirou para fora Escanteio novamente Do time adversário E Thiago toca para o Novato Nilton toma a bola E vai para Gol de Nilton Mais um gol Mais um gol aí Da dupla Isaac e Nilton Tem potencial para jogar fora Esse rapaz Jogar fora né É isso daí Jogar fora ele Jogar fora ele É isso aí Comentário sincero Nosso amigo Natal aqui E lá vai Nilton Pede a bola para o Novato Novato vai pra cima Tenta chutar e gol É trave Rapaz Que tentativa de gol Mas foi fora Olha só Isaac se garante É isso daí Meu querido Com a Unidade Terapêutica Renascer Também aqui É descontração É futebol É globo Jogando futebol Com bola de voo Vocês tem que doar Uma bola de futsal Para nós E aí Pediu nosso jogador Caro Camisa 10 Menino Ney E lá vai ali Rapaz É mapê Partiu para cima Dribrou Neymar Olha só Rapaz Se eu falar para você Parece mais Champions League Esse futebol Mas é isso aí Tiago tenta dibrar E Novato pega E vai para Isaac Ali houve ali Um desvio ali Mas retomando o início Lateral do time Adversário Nilton Dibra E tenta Novato bloqueia E Nilton Dibra novamente Vai e toma Passa para Isaac Isaac vai para cima E o adversário chuta E não erra Mas também não faz gol E vai mais uma vez A bola para fora E é isso daí Encerramos por aqui Mais uma noite Aqui na Comunidade Terapêutica Renascer E quanto está o valor Do jogador aqui Do Isaac Você olheiro aí Qual o preço dele Se quiser já dar analisada Nos passos da galera E fazer sua contratação Pode te jogar fora aí No Campeonato Europeu Então olheiros Fiquem apostos Um abraço a todos Comunidade Terapêutica Também é lazer É descontração Um abraço Do condenador Júnior César Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau